Olá e sejam bem-vindos ao Projeto Geral, um resumo muito, muito rápido sobre o vídeo de hoje. Ora bem, eu propus-me fazer um desafio, 31 dias de Março, pelo menos 1 hora de ciclismo por dia. Foi assim que eu me tirei desta coisa que me agarrava ao sofá. Mas o meu principal obstáculo é mau tempo e depois ser sempre os mesmos percursos. Sabes quando tu te levantas e dizes, vou fazer o quê? É, pá, aquela voltinha dos tristes do costume. Pois, eu já sabia que o Garmin tinha uma função automática de criador de percursos, sem ter que ires para o computador fazer aqueles desenhos todos, ou seja, no próprio GPS, no momento em que mandas na bicicleta, e resolvi começar a explorar esta função. É um criador de percursos automático que vai em função da distância que tu queres percorrer, ele dá-te inclusive mais do que uma opção, e depois também quero falar um bocadinho sobre a função automática Cleanb Pro. É basicamente isto. Portanto, se és um gajo um bocado preguiçoso, ou estás cansado, faz sempre a mesma coisa para andar sozinho, queres um parceiro virtual para desenhar uns percursos, então o teu Garmin tem a resposta, e o vídeo de hoje é sobre isso. O meu nome é Pedro, estás a ver o Projeto Federal, e vamos embora explorar um bocadinho o Garmin. Eu não estou a perceber porque ele não está a ligar o Cleanb Pro nesta subida, eu a falar-vos disto, e ele ou não está a entender isto como subida, ou está-se a passar algo de normal, com um GPS que eu não estou a perceber, e eu acabar o gajo, e ele deixar-me ficar mal. Vamos ver na próxima subida, se ele se liga. Porquê Pedro? Porquê que escolheste com mais subida Pedro? Quando a meida volta depois a pensar. Porquê? Porquê que eu fiz isto? Porquê Pedro? Porquê Pedro? Porquê Pedro? Porquê Pedro? Pessoal de professor! Ora bem, ele mandou-me virar ali atrás. Ok, vamos entrar na rota. Eu era pra ter viado algo ali atrás. Não está a perceber onde. saí da rota, estou distraído, saí da rota, vamos ver se está a sair onde é que ele me quer levar, é este tipo de trilho, reparem que ele fez uma atualização automática, ele identificou que eu saí da rota, mas encontrou trilhos, e portanto fez uma atualização para me levar, exatamente para onde eu pensei, onde eu estava a pensar antes de ele fazer a atualização. Agora é preciso saltar aqui, porque este trilho tem aos Avengers, ok, Avengers está ali, cá está ele, cá está ele, deixa-me mostrar-vos isto, ele está-me a dar neste momento a indicação que a subida tem 512 metros, está ali, ok, vai subir 35 metros, tem uma inclinação média, onde é que ela está, 6%, tem uma inclinação média de 6%, está ali, e pronto, está aqui isto tudo, este é o bom e velho, que lindo pró, muito, muito fixe, muito bom, onde é que isto ajuda? Essencialmente, quando precisas de fazer a gestão do esforço, o que é crucial, principalmente nas voltas mais longas, é nestas voltas, nos desafios, onde vais passar muito tempo em cima da bicicleta, que é muito importante, tu sabes exatamente que tipo de subida é que tu tens pela frente, eu lembro-me de passar horas e horas a olhar para mapas de altimetrias, a tentar decifrar exatamente que estilo de subida é que tínhamos ali pela frente, ia fazer cábulas que depois colava no quadro, para saber quando é que a subida ia começar e quando é que a subida acabava, isto também ia ajudar, por exemplo, a gerir alimentação, hidratação, mas sobretudo tem a ver com a questão do esforço, por isso é que esta função, Climbo Pro, é genial, e eu sinceramente apaixonei-me por ela, é muito bom tu saberes quando é que ela começa e quando é que ela vai terminar, também pode ajudar a tu decidires como é que vais enfrentar aquele estilo de subida, porque se é uma subida mais longa, tu vais enfrentar de uma forma, mas se é uma subida mais curta, podes, por exemplo, decidir colocar-te em pé e atacar aquilo a todo gás, à campeão, por exemplo. Utilizar a função automática para encontrar o percurso que vais fazer naquele dia, sem teres que pensar muito nisso, é extremamente simples, são 3 ou 4 opções, mas em vez de falar, se calhar vamos olhar para o GPS e eu, a olhar para o GPS, eu mostro-te, não te esqueças que eu estou a trabalhar num Garmin 830, não sei honestamente que GPS é que oferecem também esta potencialidade, além do 1030, porque foi nesse GPS que nasceu esta função, mas vamos olhar para o GPS e ver movimento a movimento como criar um percurso automático. E aí E aí E aí E aí E aí Meus caros, espero ter ajudado em alguma coisa. Espero que tenham gostado do vídeo, like, comenta, subscreve, fala-me sobre a tua experiência com o GPS e com este tipo de funções, diverte-te por aí, subscreve o canal e eu volto no próximo vídeo e eu por hoje fui! E aí